Se você quer aprender a fazer uma linda sacolinha de presente como essa, você vai precisar de folhas sulfites, fita adesiva, barbante ou fita de cintinho e tesoura sem ponta. Corte o papel do tamanho que você quer a sacola. Dobre o papel mais ou menos na metade. E depois, faça o mesmo com o outro lado. Agora, prenda com a fita adesiva. Abre uma borda, formando um triângulo. E faça o mesmo com a outra borda. Depois, dobre até o meio, acima. E prenda com fita adesiva. Corte dois pedacinhos de barbante ou fita de cintinho e prenda com fita adesiva na parte de dentro da sacola. Ficou linda a nossa sacolinha. Agora é só presentear os amigos. Tchau! Tchau!